Famílias nesse período que está se vivendo, de intensas chuvas, famílias passando necessidade, passando fome. Famílias desabrigadas. O vereador Raimundo Penha acabou de deixar bem claro, a secretária já passou por três secretários. Não há um programa específico direcionado para a cidade de São Luís, para assistência social, não há. Não há, e aqui eu não estou culpando a senhora. Isso é claro, é nítido. Qualquer pessoa que compreende, que entende, que faz militância social, entende. Nossa cidade está totalmente desassistida. Desassistida porque isso não é uma prioridade para o prefeito. A prioridade para o prefeito é ele, 11 horas da noite, meia-noite, pontualmente, gravar um vídeo, dizendo que está fazendo um recapiamento no trecho de uma rua. Política social para o prefeito não é prioridade. A prioridade para o prefeito é ele colocar LED num lugar, numa rua, que isso era antigamente normal, e ir lá fazer show. Colocar uma placa e fazer um show. Então isso é prioridade para o prefeito. Nossa cidade, as ações de políticas sociais, que é necessário, que é uma questão humanitária, que é uma questão de sobrevivência, de vida, vereador Chaguinhas, não é prioridade para o prefeito, infelizmente. E aqui a gente, nós estamos, a gente já sabia disto. Mas agora, secretária, deixa isso bem claro. E não é culpa sua. Não é a sua culpa. Eu culpo o prefeito. Por que eu culpo o prefeito? Porque ele é o gestor principal da cidade. O cara que foi candidato a prefeito, que dizia para Deus e o mundo que ele era preparado, que ele estava pronto. Mas, infelizmente, não é essa a realidade. Mas, infelizmente, não é essa a realidade.